Fala pessoal, eu sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar, nosso EAD Shake Trades, quem não está inscrito aí no nosso EAD Shake Trades, é só entrar no www.shaketrades.com.br, você acompanha a gente todos os dias na nossa sala de acompanhamento de mercado, eu disponibilizo lá bastante material, 100 vídeos gravados, para você estar aprendendo e se planejando e tirando você desse atoleiro do trader aí que você quer, ou você que está começando aí, você começa a pegar um direcionamento aí, porque a maioria das pessoas vão fazendo de qualquer jeito e colocam o trade numa situação de jogo, não pode ser jogo, tem que ter plano, temos que estudar, temos que nos dedicar e fazer valer, fazer valer nosso dinheiro, usar nosso dinheiro da forma mais inteligente possível, tá pessoal? Tô terminando aqui mais um Utenscalp Bad Boy, onde a gente pega o pessoal aqui e vai alinhando uma estratégia, ajustando os defeitos, os acertos, para as pessoas conseguirem pegar o melhor aí do mercado e eliminando medo, eliminando os defeitos operacionais, as falhas que vão acontecendo ao longo do tempo do tempo aí que não são corrigidas, a gente consegue pegar e fazer vocês andar numa linha, né? É só andar numa linha. A gente vai ter mais um treinamento, o último treinamento, o Utenscalp vai ser em novembro, tanto o presencial de São Paulo, né? Treinamento presencial, quanto o online, né? Os últimos do ano, quem quiser ir e estiver escrito, vai participar, tá? Eu quero parabenizar as pessoas aí que participaram desse treinamento, que estão engajados mesmo em aprender, em se dedicando aí para cada vez ir evoluindo, para chegar naquele nível que a gente espera. Às vezes vocês esperam alguma coisa e a gente espera muito mais de vocês. A gente espera muito mais, espera que vocês alcancem sempre o nível maior, o nível melhor. Por isso que a gente disponibiliza do tempo, de tudo mais, para vocês chegarem aonde eu queria que vocês chegassem bem mais rápido. Bem mais rápido, com mais segurança e dinheiro por dinheiro você consegue ganhar tempo e o tempo é dinheiro. A hora que vocês entenderem isso aí, vocês vão acelerar o passo aí e ver a maravilha que é você entrar do jeito correto, do jeito tranquilo, aceitando o seu ganho do dia, aceitando suas perdas, entendendo o mercado, fazendo seu planejamento e vivendo isso aí, tá pessoal? Mercado aí, vamos dar uma olhada aqui no mini índice. Mercado consolidado, tá? Temos excelentes oportunidades nesse mercado, se ele não romper este ponto. Se ele não romper este ponto, temos excelentes oportunidades desse mercado no teste e vindo buscar essa região aqui, tá? Podemos vir buscar essa região, trabalhar nessa região, pode voltar tudo, sim. Ele pode romper aqui e continuar abaixo. A outra possibilidade que a gente tem aqui é do mini índice abrir já guepado aqui, tá? Vim testando acima, testar mais um pouco aqui, trabalhar aqui nessa região, tá? Aí depois derrubar aqui, tá? Não rompendo mais abaixo, seguindo a tendência aqui, não rompendo, ele pode ganhar uma alta e vim testar novamente o famoso 103 lá, tá? Rompendo ele, a gente segue alta, tá? Caso venha romper ele, a gente segue alta. Senão a gente espera o trade melhor do dia nessa região aqui. Fazemos nosso trade aí, ganhamos nossa grana e tá tranquilo. Caso venha romper fundo ou esse topo, aí a gente vai buscar a tendência, tá? Busca a tendência, tá bom? Rompeu, perdeu esse fundo, a gente já sabe, né, pessoal? Perdeu esse fundo aqui, a gente já sabe. A hora de perder esse fundo aqui, vamos com ele, tá? Seguimos o rompimento com ele aí. Na sexta-feira o pessoal perguntou aqui do trade, tá? Um mercado bem consolidado, né? Mas foi bem tranquilo aqui pra gente, esse trade aqui. A hora que ele veio testar fundo aqui, né? A hora que ele veio testar no fundo, tá? Simplesmente a gente fez a compra, tá? Simplesmente a gente fez essa venda, fez essa compra e buscamos nossos alvos e matamos o dia, tá? Bem tranquilo. Vamos dar uma olhada no dólar agora. No dólar aqui, pessoal, o que temos aqui? Na sexta-feira, a gente teve uma venda legal, tá? Teve uma venda legal. Parcial aqui, ele veio buscar nosso alvo, tá? Após o rompimento aqui, após o rompimento, a gente já deu entrada, stop barato, tá? Parcial. E a galera que segurou até o final do dia, ele veio dar alvo cravado, tá? Alvo cravado aí. Muita gente segurou e pegou esse trade aí após o meio-dia, tá? Ele veio, subiu forte aqui após o meio-dia. Deu entrada de bad boy, deu entrada de bad boy. Pessoal que já tá ligado no bad boy aqui, ó, já pegou cravado no alvo aqui, tá? E já mandou o mercado, já mandou o dinheiro pra conta e acabou o mercado aí. Tá bom? O que a gente tem pra amanhã nesse mercado? Ele pode abrir guepado aqui nesse ponto, continuar caindo, testar esse ponto aqui, voltar. Continuar buscar esse ponto aqui. Ele pode ficar lateralizando aqui, ou lateralizando para voltar a esse ponto. Ou ele lateraliza aqui, rompe esse fundo e vem direto buscar esse fundo aqui. Se ele nesse ponto aqui segurar mais uma vez, tá? Ele pode segurar aqui e voltar novamente, buscar nesse ponto aqui. Podemos ter um trade legal também, se ele abrir aqui nesse ponto mesmo, testar, cair aqui. A gente pode ter um trade de abertura legal aí. E caso ele rompa a topa aqui, ele pode testar, buscar alta, ou ele pode testar e já buscar esse ponto. São as possibilidades, por quê? Porque o mercado tá consolidado. O mercado tá consolidado, então, como a gente tem a noção das probabilidades e a gente não tenta adivinhar nada, e a gente tá sujeito aos gaps e tudo mais, a gente aguarda aí pra ele dar o sinal e a gente fazer o nosso trade, pegar nosso lucro e tá tudo certo. Atenção sempre pra essa região aqui, atenção pra essa região aqui e pra essa região de proteção aqui, tá? Se ele perder esse ponto, toma cuidado não usar stops aqui atrás, né? Porque ele pode cair forte, então tome cuidado com os stops aí, tá? Você às vezes não usa stop, tá? Romper nessas linhas aqui, às vezes você quer fazer uma compra. Às vezes você quer fazer uma compra, tem um fundo aqui, aí você compra aqui e ele pode te surpreender, tá? Toma muito cuidado aí, tá bom? Não que você não deva fazer uma compra, né? Você faz o que você quer, mas tem uns riscos e muita tensão aí, tá bom? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Espero que vocês gostem. Obrigado aí pelos likes aí. A galera que tá batendo metas de likes aí nos vídeos passados aí. Continue aí, cara. Comenta aí, deixa o like aí. E tamo junto aí. Comenta aí se vocês estão gostando dos vídeos e tal. Quer que melhore alguma coisa? Dê sugestões. Se você quiser ser membro do canal aí, agora a gente tem uma área de membros aí. Você que tá junto aí, só entrar lá. E eu vou abrir outras oportunidades aí pras pessoas que querem ser membros também. Tá? E a gente revisar estratégias e fazer tudo. Tá bom? Vamos só estudando aí pra melhor maneira possível. Tá? Pra todo mundo que tá podendo participar. Valeu, pessoal. Um abraço. Uma excelente semana pra todo mundo. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Bom curso pra vocês. Mais uma vez, obrigado pro Sheik. Um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós tamo lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Obrigado. 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 Obrigada.